50ª Primeira Escola Agro, pra você que acompanha o nosso trabalho, pra nós estamos aqui com o Henrique e o Diego Expectativa pra mais um show, pra gente começar, como que é sair do pagode e vir pro sertaneiro? Na verdade, eu vim do samba, né, porque a minha avó era presidente de escola de samba lá no Mato Grosso E desde muito pequeno, eu sempre fui envolvido na música, assim, eu fui maestro, então a música sempre teve presente na minha vida Mas como moramos no estado muito sertanejo, que é o Mato Grosso também Acho que não tinha como escavar mesmo, assim, da música sertaneja, né, a gente sempre quando tava em casa, em festa, sempre tinha uma roda de viola Depois do sambinha ali, com a família, já tinha as roda de viola com os amigos, meus pais, meus tios cantando, então Aí logo depois tive a oportunidade de cantar numa banda de pagode, com 8 pra 9 anos Dessa banda, fui pra uma banda baile, onde eu conheci o Henrique E lá nessa banda baile já surgiu aí a dupla Henrique de... Surgiu? Ninguém queria fazer primeira e segunda, né, ou que ia ficar só aqui na lorota pra ganhar os 20 reais, 20 reais Quem se ferrava era nós dois, que éramos mais novos, aí botava a gente lá Aí o que me tinha foi em primeira e segunda, aquela coisa, então... Fui por os barzinhos, aí acabou ficando na primeira e segunda, na primeira e segunda, foram uns dois anos assim E... desses dois anos, hoje são 13 anos de carreira Três anos de carreira, como que surgiu a ideia de suíte 14 com MC Guilherme? A música é um presente do compositor nosso irmão, ele é diretor musical nosso, nos ajuda no repertório, nos ajuda a montar o show, aquela coisa toda que é Maurício Mello, é de Campo Grande É um postor de várias músicas nossas, ele deu de presente de aniversário pra gente uma música que ficou disso assim, com muito do que a gente brinca em relação a festar com as mulheres, né, ir com a suíte, ir com o barco, ir com a lancha Muita galera falou de avião, de chaves, mas ninguém falou de uma coisa que acontece com todo mundo Tanto com quem tem condição ou não tem condição, meu irmão, alguém passa por um hotel, uma suíte um dia na vida, né Aí a música caiu como uma luba, porque fala de uma coisa que acontece na rua E o Kimê, a música tinha sonoridades que lembravam, assim, alguma coisa gringa, o som de funk, de rap, de MC E apesar da gente não ser muito desse dinamo, desse segmento, nós conhecemos ele, gostamos muito do cara, o cara é um cara muito bacana Mas tipo assim, ô, tem uma música aí, você quer participar, deixa eu ouvir, com muito máximo, você faz um trechinho aqui, ele passa Uma semana depois, a música tava na rua e graças a Deus do sucesso, tá aí O pessoal tem pedido muito essa música do César Benotti e o Fabiano Flor de Goiás Também é do mesmo compositor de 2014, né E senha do celular, cara Também é do mesmo compositor Porque ô, pessoal, aí Neste caso, esse cara aí tá ganhando dinheiro Neste caso, esse cara aí tá ganhando dinheiro Tem muita gente brava, porque... É um papo polêmico, né Alguma coisa tem, né Alguma coisa tem, né Você deixa, né Uma música que... A gente mexe muito com as pessoas, mexe com as pessoas, né Você fala assim, eu vou casar com uma pessoa É meia-mei? E aí eu vou dividir tudo com ela, meia-mei? Tudo que a minha mãe deu Aí a pessoa fala assim, tá sim, não sei lá Ah, acabou o casamento Pode levar a metade e deixa pelo celular Tempo certo Tudo aconteceu no tempo certo pra gente Graças a Deus Temos 13 anos e Deus abençoou na hora em que Nós dois temos aí maturidade suficiente, sabedoria também Pra saber que a gente tem que evoluir todos os dias, aprender todos os dias Ninguém aqui é sábio de nascer andando, né A gente nasce engateando e depois vai aqui e vai, vai crescendo Então acho que a gente também aprendeu isso E a todo mundo que tá ouvindo a gente aí Nós estamos muito felizes de estar hoje aqui encerrando a Expo Uma data que comemora 50 ou 51 lembra Henrique Diego? Lembra aqui na chata? E pra festa hoje aí, tamo junto Gente, falamos com Henrique Diego, 51º Expo Agro, a expectativa com certeza de um grande show Um abraço Valeu gente Vamos ver Bom dia Vá ter um grito das delixas aí! Oh delixar! Oh delixar! Vamos sair daqui pra o quê? Vem que vem! Oh delixar! Oh delixar! A gente vai lutar! Quem tá feliz, nós vamos lá! Quem tá frio, que dá um beijo quente Com gosto de pecado Eu posso te fazer piada Já comigo, por favor, posso Eu não quero um abenço Hoje eu tô livre pra ficar Fala com as suas amigas Que só vai ali já voltada Elas vão se preocupar E fala que a gente Vai ali no estacionamento Quero ouvir toda a gente Vem, 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 vem Por quê? Oh delixar! Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Oh delixar! Oh delixar! A gente vai lutar! Antes do dia amanhã Oh delixar! Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Oh delixar! Oh delixar! Oh delixar! A gente vai lutar! Antes do dia amanhã Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Oh delixar! Oh delixar! Oh delixar! Tá frio, que dá um beijo quente Com gosto de pecado Com gosto de pecado Com gosto de pecado Com gosto de pecado Oh delixar! A gente vai lutar! Antes do dia amanhã Oh delixar! 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 Oh delixar! Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Oh delixar! Oh delixar! Oh delixar! Eu quero que suas mulheres Soltam aí! Oh delixar! Oh delixar! Vamos sair devagarzinho assim ó Oh delixar! Oh delixar! A gente vai lutar! Antes do dia amanhã Oh delixar! Oh delixar! Vamos sair daqui pra conhecer o meu amor Oh delixar! Oh delixar! A gente vai lutar! Antes do dia amanhã Oh delixar! Oh delixar! Cadê o gritinho dela? Oh delixar! Oh delixar! Eu quero lutar as duas mãos pro céu assim ó Bate na palma na mão! Tcham! 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 Arrocha aê! Tcham! 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 ¡Bate na palma na mão! Tcham! 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 Apenas me na vida e pago a pão E assuntam o motivo e a natureza em geral O povo, pecador, todos os que moriam atrás Sou as mulheres que a mão pra gente Que do meu lado você é velho, tem que ir na cura Que do mundo do meu lado é transguerra pra sem parar Que do meu lado você deixa a sensação Que do meu lado você deixa a sensação Que do meu lado é transguerra pra sem parar E quando o mar é barato é com os rostros pra gravar A festa é como é hoje e o bicho vai feitar E o mal vai quebrar Eu já liguei pras cartas engordadas Essa herança vai me acabar De lançar o salão pra nos pagar Mas eu desço a champanhalas que eu pago pago E eu venço o povo de humilha 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 E eu quero saber só o seguinte, ó Desorienta solteiro, bote pra gravar Bora aí, vem Que do meu lado você quer a tecnologia Que do meu lado não é transguirra E quando o mar é barato é o chão Meio a vorbancê E do meu lado você quer a energia Sem noção E eu venço o supervisor E eu venço o povo de humilha E quando vai embora leva as luz pra cantar E quando vai embora leva as luz pra cantar Seu lugar pra mim E quando vai embora leva as luz pra cantar E quando vai embora leva as luz pra cantar E quando vai embora leva as luz pra cantar Me liga agora Vou te encerrar, vou te contar E eu vou te dar Turidinha só se não perder a desculpa Quando esse amor de a lua Despermônia Chanta a gente vela Chanta em você beija Pra viver inteiro Nosso amor de sobremesa Vocês são demais Vai segurando Chame de verdade Agora é o seguinte E vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo Vai, 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 vai Ainda é tempo pra nós Se o lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quero ouvir dourados assim Se a semana Se a tarde volta a ver Que sem outra vida Não sei graça Me liga agora Eu tô te esperando Eu vou te contar Eu vou te contar Do que eu tô imaginando O que? Tu mentira A dor de escolher a desculpa Foi dois dias Mano e a lua Do que? Sem outra vida Já chanta a gente vela Champanhe com sereia Quem tá feliz? Que sem outra vida Nosso amor de sobremesa Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Henrique J. Vão Vivo, Polaro Cada mulher que achou Vem, vem É de sobremesa Cê vem curtindo mulher Mas que beleza Te dá sorrindo É o que me faz Quero te amar lindo Vem em paz Nós dois no só caminho Vou te vancinho Faço a pena valer Te amo, odeio Mas mesmo assim quero você Sou você Pra me ganhar com o olhar Contigo até me fez Tô direito De pensar Vem cá separa Vem cá cá de volta Vem cá cá de volta Vem cá Que sem outra vida Não se engraçará Vem cá agora Eu tô te esperando Eu vou te contar Vou te contar O que eu tô vivendo Vem cá de volta Vem cá 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 Se não deixa pegar o celular, é porque tá traído e tá mentindo alguma coisa, eu sei. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traído e tá mentindo alguma coisa, eu sei. Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Ele casando de pabugou Segure bem, segure bem, curte o ar, mas ei Eu descobri a senha do seu celular Me machucou tudo o que eu vi Eu fui na sua página e venci o azar Eu vi suas mensagens, todas Agora eu entendi o seu desespero Que até no banheiro leva o celular Desligasse eu todo lado, diz que está descarregado Ou que esqueceu Se não deixa pegar o celular Tá mentindo alguma coisa, vem Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Ele casando de pabugou Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Ele casando de pabugou Eu vou contar essa história de pertinho O cara esqueceu o celular aberto e a casa tem Descobriu a senha do seu celular Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, eu vi suas mensagens, todas Agora eu entendi o seu desespero Que até no banheiro leva o celular Desliga a senha do celular, diz que está descarregado Ou que esqueceu Se não deixa pegar o celular, é porque tá traído Tá mentindo alguma coisa, vem Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Ele casando de pabugou Se não deixa pegar o celular, é porque tá traído Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo Mas faz assim, a rocha vem A rocha vem com água que bebeu Se não deixa pegar o celular, é porque tá bebendo É encarregado de papo, é porque tá bebendo É encarregado de papo, é porque tá bebendo É encarregado de papo, vou pra alguém É encarregado de papo, tá de papo comigo que eu sei, viu, Gatinho? E dividir meus sonhos com você Mil desejos, fantasias No tempo certo pra acontecer E de novo, outra chance No tempo certo pra acontecer Mil desejos, fantasias No tempo certo pra acontecer Pra acontecer Pra acontecer Os piores foram muito caros Um susto, né? Muito obrigado Valeu demais Porque agora eu esqueci você Se é pra bom coração Quem tá apaixonado Joga a mozinha pra cima Que isso aqui é Henrique Diego Com muito carinho Nós somos o recorde da feira desse ano Eu esqueci você Tô ligando em breve Na madrugada E te acordando Pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro Lembro mais Que teu beijo Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume Era tão doce Eu nem lembro Eu nem lembro mais Se eu te ligo da mesa do bar Se vocês me cansou de escutar E um dia eu me esquecer Esse dia chegou Acabou de ficar Sem travar Sem travar Sem lembranças de nós Na memória do meu celular Se carrega o cupido Eu falo que a gente tirou Da beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar Que eu te esqueci Isso aqui Henrique Diego irmão Eu esqueci você Tô ligando em breve Na madrugada E te acordando Pra dizer O que? Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume Era tão doce Eu nem lembro mais Se eu te ligo da mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu me esquecer Esse dia chegou Acabou de ficar Sem travar Sem travar Sem travar Sem travar Na memória do meu celular Se carrega o cupido Que a gente tirou Lá da beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar Que eu te esqueci Se eu te ligo da mesa do bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu me esquecer Esse dia chegou Acabou de ficar Sem travar Sem travar No meu celular Que um dia eu me esqueci Se você já cansou de escutar Sem travar Se você já cansou de escutar Que um dia eu me esquecer Que eu me esquecer Sem travar Sem travar Se eu te ligo da mesa do bar Gostou? Faz barulho aí! Agora!